Oi Brasil, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês vestidos midi. Gente, vestido midi é sucesso absoluto, chegou para ficar e conquistou nosso coração, né? A Lacev, que é atacado, tem várias opções de roupas, do 34 ao 54, lançou vários modelos e eu fiz uma seleção dos vestidos que tem um comprimento do joelho, um pouquinho pra baixo, pra mostrar pra vocês. Aqui eu vou mostrar roupa pra você ir em culto, roupa pra você ir no casamento, pra você ir jantar, roupa mais esportiva pro dia a dia, enfim, várias opções pra vocês arrasarem. Fica comigo nesse vídeo que tá demais! Vamos começar com esse vestido nesse tom elegantérrimo que eu amo, que é o nude. Ele, gente, traz toda a feminilidade, elegância, olha essa peça que incrível. A gente tem tendência de babado, tendência da transparência nas mangas, ele é todo forradinho. A cintura, ela é um blusê, então fica marcadinha, porém o vestido desce um pouquinho mais próximo ao corpo, sem marcar, porque a gente tá falando de um tecido mais fino, né? Então fica super elegante dessa maneira. A Lacev, que atende do 34 ao 54 pra vocês, pras peças incríveis, pra vocês arrasarem em várias ocasiões. E, inclusive, aqui, eu trouxe com uma sandália um pouco mais alta. É uma peça que você pode usar tranquilamente num jantar, você pode usar numa festa, num culto. Versátil e elegante pra vocês. E agora a gente vai com essa peça, um vestido mais ajustado no corpo. Ele tem cinto de cordas, olha que lindo, gente. Olha como marca bem a cintura. Ele tem uma maria e uma estampa centralizada, tanto nas marias, quanto no busto e nas mangas. É um vestido que tem manga mais raglan, ó, não tem costura e fica super elegante. Ideal pra você usar num culto, pra você ir jantar fora. Olha que graça que ficou. Vamos agora de vestido jeans, que é super versátil pra você que ama usar rasteirinha, tamanco, até um tênisinho ficar bacana aqui. Ele tem um shape mais ajustado. Ele tem um recorte de marias pra dar leveza na peça. Botões frontais, detalhes de lapelas. E, gente, aquela peça super versátil e super funcional pra vocês. Eu amo o look com essa combinação de cores. Lavanda com lima. Fica tão legal, gente. Duas cores que super conversam e deixam a peça super elegante. Aqui a gente tem um vestido em malha, forrado da cintura pra baixo. Ele é bem fresquinho, ó, com uma manguinha japonesa. Essa composição aqui trazendo um pouquinho de floral pra vocês. Ele é uma malha bem gostosa, bem levinha. A cintura, gente, fica por conta desse elástico, que é um pouquinho mais largo. E traz aí um blusê. Parece que você tá com uma saia e blusa. Bolso, comprimento, abaixo do joelho, olha. E eu tô com uma sandália de salto alto. Mas aqui você pode usar tranquilamente com um tênizinho que vai ficar uma graça. Olha as costas, olha o caimento dessa peça. É versátil e você consegue fazer várias opções aí de look. Que vestido lindo, Brasil! Já quero pra chamar de meu por aqui. Esse vestido, ele tem detalhes em babado. Acabamento do babado na renda. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, que delicadeza. Esse vestido tem manga princesa. O babado estruturado, deixando os ombros mais evidentes. E fica tão bonito porque ele equilibra com os quadris. E aqui a gente tem o plissado, né? Que vocês sabem que é uma tendência pra 2023. Olha que graça que ficou. Com o cinto forrado no mesmo tecido. Comprimento midi. E é uma peça que você sabe que você pode contar com ela no seu guarda-roupa. Tem um evento, tem um jantar, tem um culto. Pode pegar, usar. Com certeza você vai arrasar. Malha. Cores análogas. Marinho e o verde juntos. São super elegantes, gente. Fica um destacando aí a vibração do outro, né? E a gente tem o off pra dar uma quebrada nessa estampa mais geométrica. A cintura é marcada por um elástico. Olha, num tom mais liso que faz essa faixa e afina. Bolso. Temos manguinha mais japonesinha também com detalhes. E um recorte mais inteligente, liso também. Dá uma estruturada. Fica super elegante. E é mais uma peça pra você arrasar de la seve. Eu falei pra vocês no começo desse vídeo que vai do 34 ao 54. Olha que bacana. Veste desde um PP aí até um plus size. Demais, né? Tô deixando o link aqui pra vocês. E agora eu quero saber qual o favorito de vocês. Eu falei pra vocês que você, com esses looks aqui que eu mostrei, pode fazer look pro dia a dia. Look pra passear. Look pra ir no culto. Num jantar. Num evento. Enfim, várias opções do 34 ao 54 em vestidos midis pra vocês nesse vídeo. Tô deixando na descrição um link pra vocês chamarem o atendimento. Tanto pra comprar e revender, quanto pra saber onde tem no varejo pra vocês. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.